E pra quem é fanático de Zumba, olha só gente, um projeto da Funcel, né, Viver Mais já está de matrículas abertas pra você se inscrever. Eu já tô com o professor aqui do lado. Conta aqui quais são os documentos necessários que tem que vir trazer pra fazer a ficha de matrícula. É muito fácil, tá? Essa matrícula, ela é muito tranquila, só que agora é exigida algumas coisas a mais devido à situação que vivemos, que tem que ter realmente essa preocupação e esse cuidado, mas o de documento mesmo, só RG, CPF, um comprovante de residência e uma foto 3x4. E aí você vai preencher o formulário contendo todos os dados da família, os dados sociais, algumas informações que realmente é necessário. E também alguns exames médicos que a gente vai fazer em mutirão com todas as mulheres matriculadas, pra gente garantir a saúde, o bom estado delas, pra que a gente não tenha algumas que possam não estar bem de saúde e correr algum risco. Entendeu? Então, todo esse cuidado também devido à pandemia, tá? E cumprindo todas as normas que são sugeridas pra gente cumprir pra esse trabalho iniciar. Então, esse primeiro mês de fevereiro vai ser só matrículas. No final do mês a gente vai fazer esses exames que eu acabei de falar. E se Deus quiser, em março, a gente vamos iniciar o projeto. Como é que tá sendo dividido por horários, por quantidade de turma? É, na verdade, esse projeto da Fonseu, ele já existe há 4 anos, tá? É um projeto sucesso. A gente já teve em torno de 600 mulheres atuando no projeto. É um projeto que tem grandes resultados. Até eu e minha esposa, a gente se emociona quando fala de resultado, porque a gente tem grandes relatos das próprias alunas, que como mudou a vida dela, como tirou umas de depressão. E nesse sentido, então, assim, é muito importante. Então, a princípio, a gente vai fazer dois dias, tá? Que vai ser aqui no ginásio, na terça e na sexta-feira, que eram os dias que acontecem aqui. E conforme a demanda, a gente vai abrir pras outras extensões, que é na Praça do Papai Noel, na Praça do Novo Horizonte. Uma grande novidade é que esse ano a gente tá abrindo também lá na MEC, tá? E ano passado também tinha no Residencial Canaã e no bairro Maranhense, tá? Então, assim, provavelmente vai voltar gradativamente conforme a demanda das mulheres. Então é pra atender todos os bairros aqui de Canaã dos Carajás, né? Esse é o grande incentivo. Isso, esse projeto, ele realmente busca os quatro cantos da cidade. A gente busca realmente aquela mulher que não tem acesso, que tá dentro de casa, ansiosa, sem fazer nada, pra ela ir fazer a atividade e melhorar a sua saúde, né? Então, realmente, esse projeto vai buscar essas mulheres que precisam desse auxílio, tá? E pra quem vem fazer a inscrição, até que horas vocês começam que horas e vai até que horas aqui? A gente tá montando um cronograma aqui e conforme a demanda, porque muitas delas trabalham. Então, fica meio inviável vir, aquelas que não trabalham e estão vindo. Então, assim, a gente vai fazer durante a semana toda, de 8h a meio-dia e das 14h às 17h, tá? E ainda vamos abrir algumas sessões pra aquelas que realmente trabalham o dia todo, não tem tempo. A gente vai fazer no sábado, tá? A partir da outra semana a gente vai fazer também no sábado, esse encontrão pra ver se a gente consegue alcançar as que trabalham e que não tem tempo de vir. Porque, pra nós, o mais importante é que todas participem. Então, vocês estão seguindo todas as regras, né? Da OMS, o cuidado, a máscara. Vai ter que vir de máscara, é isso? Sim. É importante ter esse cuidado ainda, né? Porque, por mais que já tenha essa esperança das vacinas, que, graças a Deus, já circula, mas a gente ainda tem que tomar o cuidado de distanciamento, usar a máscara, o álcool em gel. Tomar todos esses cuidados pra que ninguém venha a ter algum problema. Mas é importante seguir essas instruções que os órgãos necessários estão conscientizando toda a população. Então, aqui não vai ser diferente, tá? Mas a máscara, ela sempre vai ser necessária, tá? Com o distanciamento de cada uma, com 1,5m de distância, pra que tudo funcione tranquilo. Então, a gente faz esse convite pra você que tá em casa, ansiosa, preocupada com essa pandemia, tá? É mais uma doença que veio, que, de repente, vai ficar na sociedade. É só nos cuidarmos e, graças a Deus, vai ter uma cura que a gente vai tratar disso. Então, vamos viver, tá? Da melhor maneira possível, se cuidando, se protegendo. E, gente, vamos se cuidar, tá? Atividade física é a melhor coisa pra você ter saúde hoje, tá? Então, assim, já vivemos entre um vírus que tá em todo lugar no planeta, vamos dizer assim. Então, a gente tem que saber lidar com a situação, tá? Então, assim, você que tá em casa, ansiosa, preocupada, entrando em depressão, a Zumba é um mecanismo que vai te tirar isso. Vale trazer autoestima, mais felicidade, mais alegria e mais saúde. E fora as amizades que você vai construir aqui dentro. Então, não fique de fora. A Zumba é a melhor pedida. Venha zumbar, que chocolate Carla é só alegria.